Que estás nos céus, santificado seja o seu nome, veja hoje o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu vou falar uma frase agora, só quero que vocês digam em alto e mãozão depois.